Olá, você vai ver nesta edição. Rombo da Prefeitura de Campos é assunto na Câmara. Vereador quer que secretário de Fazenda preste contas. Grupo de apoio à promotoria apreende quase 100 quilos de cocaína no Parque Leopoldina. No Dia Nacional do Livro, fomos às ruas para saber qual a leitura que marcou a vida do leitor campista. A atleta de São João da Barra, Lúcio Santana, é o grande vencedor do Bahia Bodyboarding Show. Quarta-feira, 29 de outubro, Terceira Via Notícias está começando na sua casa, no seu celular, onde você estiver. Boa noite. O rombo de R$ 600 milhões dos cofres da Prefeitura de Campos, noticiado pelo jornal Terceira Via após denúncia de empresários da cidade, foi assunto debatido na Câmara Municipal de Campos nesta quarta-feira. O vereador Marcão propôs que fosse redigido um requerimento solicitando que o secretário municipal de Fazenda, Walter Jobb, apresente relatório com extratos bancários de tudo que foi quitado e ainda será pago pela Prefeitura no período de janeiro deste ano até agora. Ele quer saber se as finanças do município estão saudáveis ou doentes. Já o vereador Fred apresentou uma lista de atrasos nos repasses de verbas, na qual destacou um débito com o Plano de Saúde UH, a Associação de Proteção e Orientação aos Excepcionais e o atraso nos pagamentos de empresas terceirizadas, entre elas construtoras que tiveram obras paralisadas. Ele lembrou ainda que foi procurado por mães da creche municipal de Etúlio Vargas, informando que a escola mandou os alunos para casa por falta de auxiliares de creche que estão com salários atrasados. Ministério Público Federal lança campanha em defesa do Rio Paraíba do Sul na escola Pequeno Jornaleiro. Confira. A iniciativa No Fluxo da Vida Cada Gota Conta foi divulgada nesta quarta-feira. Cerca de 100 alunos, pais, professores e secretários de meio ambiente participaram do evento que visa conscientizar a sociedade sobre a importância do rio que sofre os reflexos da seca histórica no sudeste do país. Na abertura, o idealizador da campanha e procurador da República, Eduardo Santos Oliveira, e o diretor da escola, Roberto Zofoli, fizeram uma palestra sobre o valor da recuperação e da preservação dos rios. Além disso, fotos do Rio Paraíba do Sul mostrando a atual situação em comparação com outros períodos menos severos de seca também foram expostas para o público. O objetivo do Ministério Público Federal é mudar a crença da sociedade de que a água é um bem renovável e de que todas as crises são momentâneas. O Procon Campus divulgou os preços das principais flores comercializadas no período de finados. A pesquisa foi feita em quatro lojas, na segunda e na terça-feira. Os preços das flores estão liberados, por isso é importante a boa pesquisa de preços. O Procon recomenda que o consumidor aproveite as melhores ofertas e compre antes do sábado. É importante lembrar que vale a lei da oferta e procura, e sempre que a demanda aumenta, os preços também podem crescer. Grupo de apoio à promotoria estoura refinaria de cocaína e apreende quase 100 quilos da droga no Parque Leopoldina. A reportagem é de Virna Alencar. O Erlen Jorge Gomes Guimarães e Gustavo Cordeiro Machado foram presos em uma casa na rua Eloi Ornelas. Com eles foram apreendidos cerca de 100 quilos de drogas, entre cocaína e maconha. A ação conjunta entre agentes do grupo de apoio à promotoria e à polícia militar aconteceu na tarde de ontem. No local era feito refino de cocaína. Também foram apreendidos um Fusion, um Honda Civic, uma moto, mídias como celulares, CDs, DVDs, pendrives, além de carregadores de pistola, vasto material para embalar droga, documentos e dinheiro. Todo o material estava em um cômodo nos fundos da residência. Um cão da raça Rottweiler fazia segurança do local. Esta pode ser a maior apreensão de drogas deste ano. O material e os presos foram levados para a 134 Delegacia do Centro. A Central do Trabalhador de Macaé da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda oferece 1.559 vagas em diversas áreas profissionais para ambos os sexos. Para fazer o cadastro na CTM, é necessário comparecer ao endereço Rua Dr. Télio Barreto, nº 28, no centro, com documentos originais da Carteira de Identidade, CPF e Carteira de Trabalho, além do currículo atualizado. O horário de atendimento ao público é das 8 da manhã às 4 da tarde, de segunda à sexta-feira. Os telefones de atendimento aparecem na sua tela. Previsão do clima-tempo para amanhã em Campos, Macaé, Rio das Ostras e região é de céu claro a nublado, com possibilidades de chuvas à tarde, temperatura variando entre 21 e 34 graus e extrema incidência de raios ultravioleta. Previna-se usando um protetor solar e óculos com filtro de raios UVA. A máxima de hoje em Campos foi de 27 graus e umidade de 66%. Em Macaé, a temperatura chegou a 30 graus e 62% de umidade no ar. Em Rio das Ostras, os termômetros chegaram a 28 graus e 62% de umidade no ar. E você vai ver, depois do intervalo, representantes sanjuanenses se destacaram na categoria Open, na competição nacional de bodyboarding. No dia do livro, uma pesquisa com os leitores campistas. Qual a leitura que marcou a sua vida? Terceira Via Notícias volta em instantes. Não saia daí! Estamos de volta! Durante o mês de novembro, o DETRAN vai visitar 49 municípios do interior do estado para oferecer diversos serviços como licenciamento anual, transferência de propriedade, transferência de município, segunda via de carteira, entre outros. Com a visita dos vistoriadores, a partir de segunda-feira, 3 de novembro, o DETRAN evita que seus clientes precisem se deslocar até cidades vizinhas para regularizar os veículos. Cidades como Carapebus, Conceição de Macabu, Natividade, Kissamã, Rio das Ostras, São Fidelis, São Francisco de Itavapoana e Varrisay estão no calendário de novembro. Para agendar o serviço, os motoristas devem ligar para os telefones que aparecem aqui embaixo ou acessar o site do DETRAN. Hoje é o dia nacional do livro e fomos às ruas para saber de leitores campistas qual a leitura que marcou suas vidas. O povo fala nas ruas. A Bíblia. Por quê? Porque foi através dela que eu conheci a Cristo. Posso te dar meu coração. Por quê? Porque eu conto uma história de amor e eu amo romance. Livro da sua vida. A Cúpula das Estrelas. Por quê? Porque gostei muito. Foi uma coisa que me marcou tanto o livro quanto o filme. Atualmente é o Andar do Bêbado que eu estou lendo. Por quê? É porque é um livro que fala sobre o acaso, sobre a aleatoriedade na vida, as coisas que acontecem na vida, que é muito interessante. Não é autoajuda, viu? A Cúpula das Estrelas. Por quê? Porque marcou muito a minha vida ser um filme de romântico e tal para a superação. Querido John. Por quê? Eu gostei da história de romance deles. E o seu livro? Bíblia Sagrada. Por quê? Porque a palavra de Deus tem conhecimento e é o que eu acredito. Marla e eu, o livro também é muito bom. É porque, tipo assim, as histórias são boas, transmite uma mensagem boa e o livro, ele, a pessoa quando gosta de ler, ele cativa você, te induz. Parece coisa que você está dentro do contexto do livro, né? Primeiro a Bíblia, né? Mas tem outros como a Odisseia, que eu achei o máximo. O Ilida também, que é maravilhoso, que são clássicos. Por que esses livros te atraem? Pelas histórias, né? De guerra. E eu acho muito interessante sobre os deuses, né? Mais uma vez, os representantes sanjuanenses se destacaram na categoria Open, na competição nacional de bodyboarding, disputada na praia da Tiririca, em Tacaré, na Bahia. Lúcio Santana conquistou o bicampeonato brasileiro. Outros atletas de São João da Barra também foram longe. André Luiz ficou em segundo e Adejaldo Silva na quarta colocação, mostrando a força do município nas categorias de base. Em 2013, além da conquista nacional de Lúcio Santana, São João da Barra festejou o título estadual de Adejaldo, que também ganhou o campeonato carioca. São João da Barra foi representada por sete nomes da categoria Open, que treinam regularmente no centro de treinamento de bodyboarding. Tiago Gomes Correia, uma das grandes referências no Brasil na modalidade, tem uma oficina que percorre as praias de Atafona, Gruçaí e Açú, com aulas itinerantes aos sábados. O município é um dos principais polos de formação do bodyboarding no Rio de Janeiro e sediou eventos estaduais e regionais que atraem os principais atletas do país. E esta edição do Terceira Via Notícias fica por aqui. Acompanhe os fatos do dia, minuto a minuto, no jornal online Terceira Via e assista a nossa programação também pela internet. Você pode nos assistir também em Macaé, nos canais 17 e 425 da Blue Via Cabo e ainda em Rio das Ostras, no canal 425 também da Blue Via Cabo. Nós voltamos amanhã às 15 para 7 da noite. Até lá e uma excelente noite para você!